São, mas meu amor não tem problema, não, não, agora vai sobrar então Um pedaço pra cada estrela, só um pedaço pra você Quem tirava da cor, você vacilou primeiro Nosso caso acaba, e se na fossa eu fui trazer Quando passa o solteiro, tô na vida de solteiro Preparado, trocado, passa mais de meu coração Ai meu coração, mas meu amor não se dá pena, não, não Agora vai sobrar então Um pedaço pra cada estrela, só um pedaço